Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo e hoje eu vim apresentar para vocês o livro O Homem da Árvore na Cabeça, de Celso Sisto. É interessante nós sabermos que Celso Sisto, ele é um autor com mais de 70 livros publicados, com vários prêmios recebidos pela extrema qualidade de suas obras. Entre esses prêmios estão os prêmios da Finelige, Autor Revelação e Ilustrador Revelação. Já Ângelo Abu, que é o ilustrador dessa obra, ele é formado pela Faculdade de Belas Artes de UFMG, com ênfase em cinema de animação. Um dado curioso que nós podemos contar sobre o Ângelo Abu, que ele é um adorador, ele é um admirador de árvores. Ele disse uma vez que se ele tivesse que escolher uma árvore para nascer na cabeça dele, ele escolheria um cajueiro. A obra, na verdade, é um texto de tradição oral africana recontado por Celso Sisto, que vai contar a história de um homem que, em determinado dia, acorda e percebe que uma árvore está nascendo em sua cabeça. A partir desse dado, a partir desse fato, uma série de questões morais e éticas serão colocadas em jogo por esse conto, que o professor perceba e que ele faça com que os alunos percebam que as questões éticas e as questões morais levantadas, elas sempre terão como pano de fundo uma resolução que leve em conta um arsenal cultural africano. Esse encontro que os alunos terão com uma cultura diferente, ele vai propiciar uma abertura dos horizontes culturais desses alunos, porque eles terão que lidar com culturas, etnias, valores morais, valores éticos, com valores que são extremamente importantes para a abertura da leitura, para um encontro com uma alteridade, um encontro com o outro, que possibilitará, através da leitura, através das discussões estabelecidas em sala de aula, um alargamento do campo, do horizonte de expectativa cultural e de leitura desses alunos. Essa obra é um texto de tradição popular. E é interessante que o professor, junto aos alunos, ele coloque muito claramente como que a oralidade, essa característica popular desse texto, ela está intimamente conectada com uma produção advinda de uma sociedade oralizada, uma sociedade que é a ágrafa, ou seja, uma sociedade na qual todos os valores, sejam eles éticos, sejam eles morais, sejam culturais, todas as relações, os mitos e tudo mais, eles são passados de geração em geração a partir da figura de um griot. O que seria um griot? O griot é aquele narrador, o elemento, o sujeito que passa a tradição, que passa os mitos para a sociedade. Ele tem como função social ser esse sujeito que vai disseminar, que vai transmitir todos os valores culturais, todos os valores religiosos dessa sociedade. Esse tipo de texto é muito importante nos sextos, nos sétimos anos, por algumas razões. Uma delas é exatamente esse caráter mais fantasioso que esse texto vai ter, por ter elementos sobrenaturais, que são muito próximos ao conto de fadas, que são muito próximos à fábula, que já são gêneros trabalhados nessa faixa etária. Um outro fator muito importante, que vai ao encontro da BNCC, é exatamente esse aluno ter que lidar com um diferente, com valores culturais diferentes, com um outro. Ou seja, ele terá que compreender questões culturais que são diferentes daquelas que eles vivem no dia a dia. Entre as atividades que nós trazemos, sempre tem aquelas atividades que nós podemos chamar de atividades motivadoras. São atividades que vão inserir o aluno no contexto da obra e vão motivar o aluno a ler a obra. Uma dessas atividades pré-textuais é a leitura da capa do livro. Leitura? Como assim leitura? A leitura do desenho e como que esse desenho, como que essa imagem, essa ilustração, ela está dialogando com o título da obra. É importante que o professor tente abordar todos os aspectos dessa ilustração. O jogo de imagens, o jogo de cores, a cor dos olhos, como que esses olhos estão escondidos. E é importante já, a partir daí, tentar fazer um perfil desse homem. Quem seria esse homem com a árvore na cabeça? Que determinado tipo de perfil psicológico, esses olhos quase escondidos, eles revelam desse homem. Uma outra atividade que o professor irá fazer já no momento posterior à leitura é exatamente de que maneira essas hipóteses levantadas, a partir da leitura da capa, elas foram confirmadas ou foram refutadas pela leitura desse conto. E é importante que a gente perceba que os alunos, eles sempre tentarão fazer uma correção dessas hipóteses. E é esse exato momento em que o aluno estará aprendendo a ser um leitor que não só produz sentido, mas como corrige o sentido previamente levantado com novas suposições, com novas hipóteses, agora a partir da leitura da obra. Uma última atividade, já de cunho interdisciplinar, ela vai reunir várias disciplinas, como história, geografia, artes e português, que será a confecção de um fanzine, no qual os países, Botsuânia e Tanzânia, eles serão o tema a ser abordado pelas turmas. Lógico que o professor poderá dividir a turma em vários grupos e cada grupo abordará uma temática diferente, a história, a localização geográfica, a cultura. Enquanto outros grupos poderão estar fazendo as ilustrações, um outro grupo poderá estar confeccionando o texto. Isso será extremamente rico, porque no final, junto com a produção de cada grupo, eles terão que pensar em um desenho de como esse fanzine será feito. Ou seja, junto com a produção desse fanzine, a sala terá que pensar exatamente em um projeto editorial. E aí o professor poderá também trabalhar algumas questões até do campo jornalístico, de como se constrói esse texto, de como se constrói esse suporte para esses textos que serão produzidos por cada grupo. E esse caráter intermediático, ele é enfatizado pela BNCC. BNCC.